Bom dia! Aqui estou eu de volta. Hoje nós visitaremos a Ceasa de Teresina. Vamos fazer um vídeo tutti frutti. Vamos entrando. Lá embaixo aqui o babado é forte. Muita fruta, verduras, muito colorido. Eu estava ansioso por esse nosso encontro. Ave Maria! E na verdade ontem eu vim, fiz o vídeo e sumiu. O celular foi atacado por dois vírus que detonou minhas fotografias, minhas coisas. Mas eu estou aqui de volta, morta de feliz. Não tem nadinha. Vamos nessa. Na hora que terminar aí o pá, já compartilho para não correr o risco. Vamos, 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 vamos. Aqui, daqui distribui-se tudo quanto é de verduras, frutas para os bairros. E vem muitos feirantes de bairros comprar para a revenda. Para ali são cereais, ovos. ovos. E já são os cachotinhos ainda embalados. Vamos ver se dá para me passar aqui. E vamos entrar no primeiro galpão. Hoje em dia está fresquinho, fresquinho. Bem legal, são sete e meia da manhã, acordei cedinho. Ó, vende plantas também. Vende plantas também. Muitos abacaxis. Banana. Abacate. Quanto é que está o quilo do abacate? Quatro é? Quatro é? Quatro. Obrigado. Vamos, tem um outro galpão de frutas ali. Camadas, mangas, mangas e cordas. Vá ser por aqui. Eu vou fazer meu dia de jejum numa das banquinhas aqui. Então, encontrar uma comadre, uma tia comem um beijú. Vamos ver aqui, safra de feijão verde, todo mundo, quanto é que tá o saquinho assim Esse feijão verde? Isso aqui tá de R$ 7,00 Certo, obrigado Ontem tinha jaca, hoje não tem, queria mostrar pra vocês a jaca Mamão Vamos ver aqui também as verduras, tem esse lado aqui que é verdura É imenso, é enorme Maracujá Pimentinha que eu adoro, pimentinha de cheiro, essa é a mais gostosa Quanto é que tá o quilo de tomate? Aí vende a caixa, não vende um quilo não, aqui Tá, eu vou ver lá, obrigado Tem que atravessar bem pra cá É da abóbora que sofre O tempo nubladinho Subi mais pra ali O movimento aqui é grande Agora final de semana, minha filha daqui domingo o babado é forte Dia de domingo Movimento duplica Cadê o corno? Cadê o corno? Filma de novo É Eu fui Me contrataram pra vir aqui novamente Filme o corno, cadê ele? Filme o corno Fugiu É porque ontem queimou É porque ontem queimou Outro corno Eu tô correndo É pronto Mais um Filmei não Filmei não É mais Gente, eu adoro essa interação com o pessoal Tudo legal, gente fina Agora eu vou buscar uma Um localzinho Onde tenha Um cafezinho Olha aqui Deixa eu Deixa eu contar uma coisa Nós agora O estado Começou Algum tempo atrás Já começou a produzir Muitas uvas Por incrível que pareça As uvas se adaptaram Ao nosso clima Eu esqueci De passar ali numa banca bonita Mas Vou filmar Olha, são uvas de qualidade Ó A moscatel Isso aqui Tudo é aqui De Terezinha Aqui do estado Do Piauí Sigamos É como eu disse É um vídeo bem Tutti frutti Hoje Agora pra cá Já é mais Aliás Aqui é só Só cereais É É mais É É arroz no atacado A estaca Essas coisas Vem aqui ter um localzinho Bom pra tomar um café Talvez eu volte Talvez eu encontre algo melhor Pra ler Deixa eu fechar aqui o Fechar o círculo Ó Ó Nós viemos de lá Agora eu vou quebrando por aqui Agora eu vou quebrando por aqui Quero mandar um grande beijo também Pra todos, claro Mas eu vendo meu analítico do canal Eu percebi que sou assistido por muitos indianos Eu adoro a Índia Gente Beijos para a Índia Esse país com uma cultura Maravilhosa e linda Pra cá já é bem sem graça Quase não tem ninguém Ó O pessoal usa mais pra estacionar o carro O movimento é mais pra lá O pessoal adora Com a frescura durante o dia Eu gosto mais ainda Eu gosto mais ainda Olha um quiosquezinho lindo ali Vou dar a volta nas asas quase toda por dentro Aqui eu encerro, eu despeço-me Desejando-lhes um dia maravilhoso E prometendo um retorno Breve, urgente Em algum cantinho Dessa capital maravilhosa Beijos